Versão Brasileira, Happy Day São Paulo Boa noite, é isso mesmo que vocês estão vendo Sim, sou eu, o criador, o dono do mundo Impressionados? Pois é gente, como eu estou cansado Trabalhei seis dias direto, sem descansar Só fui descansar no sétimo dia E ainda não recebi Engraçado né? Peraí Seis dias de trabalho sem descanso? Ah Vou colocar o nome disso de decorador Muito bem Mas foi assim Deixa eu contar a vocês No primeiro dia Eu fiz apenas Um animalzinho Só um instante Ai meu Deus Esse animal era tão bonito Tão alegre e tão feliz Me acompanhava Chorava Nas horas De intervalo Que eu não dava atenção Chegava em casa cansado Ele reclamava E então no primeiro dia Eu fiz apenas Um cachorrinho Mas O que dizer do segundo Do terceiro dia Venha pra cá Minha pedra A pedra do desesperados E o texto Ai que lindo Segundo e terceiro dia Eu já estava fazendo coisas mais elaboradas Chapéu Eu estava fazendo um macaquinho Passarinho No terceiro, quarto e quinto dia Já estava mais avançado Eu fazia uma moto Para selfie Fazia LOL Boneca cabeçuda E também um Transformers E o que dizer do sexto dia A minha obra-prima A minha maior criação O ser mais belo E maravilhoso do universo O homem Mas De tão bom que foi O sexto dia Resolvi colocar o nome dele de Dia Feliz Entenderam? Hã? Happy Day Hã? 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 Muito bem E foi assim Sexto dia Não foi fácil E também comecei A rabiscar Alguns Mandamentos Para colocar uma ordem Nessa coisa aqui Eu vou ler alguns Para vocês aqui Vamos lá Ai Eu não sei se eu consigo É algo assim Que mexe muito No nosso ego No meu coração Vamos lá Então Coloquei aqui Alguns mandamentos Não matarás Não roubarás A decoração Do seu concorrente Honrarás Honrarás teu pai E a tua mãe Marcelo Lima E Eduardo Seite Não sei quem é o pai Não sei quem é a mãe Mas Deixa eu apresentar Para você A minha maior obra-prima A minha criação Algo Espetacular Feito pelas minhas mãos Com vocês Adão Adão É Não foi tão belo assim Como eu planejei Dei aí um probleminha No barro Não saiu lá Essas coisas não Mas Passou um tempo Eu percebi Que Adão Estava muito tranquilo Então Eu resolvi Criar uma companheira Para atormentar A vida Ou melhor Apimentar A vida De Adão E com uma De suas costelas Eu criei A costelinha De Adão Eu criei Ela Maravilhosa Linda e bela Com vocês Eva Olha que lindo Gente Cadê? Não acredito O que foi Criatura Está com vergonha? Ah sim Você está com vergonha deles Não se preocupe São apenas bichinhos Olha lá Temos pavão Macaco Girafa Veado E eu exagerei Um pouco na dose É Tem também ali Peraí Um ser Nossa O que que foi Aquilo Aquele ali Eu não lembro De ter criado Não, não 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 lembro De ter criado Que não Eu vou riscar Da minha lista Não Está errado Isso daí Fique tranquila Minha linda Senhoras e senhores O verdadeiro texto É pra rir Viu? Tá bom? Ai meu Deus Agora eu vou contar pra vocês E vou ficar aqui Uma vez Sozinhos No paraíso Os dois Começaram A se conhecer melhor Chega mais pertinho Pra conhecer ela Isso Vai lá Vai lá Isso Chega mais juntinho Mais juntinho Começam a se conhecer Tá frio Então Adão Vai e olha Eva E as coisas Não são tão bem Assim no paraíso Algo errado Deu ali Pensei que fosse Diferente Bom E chegou a parte Mais importante Depois de um tempo Começaram a namorar Eles começaram Por favor Eu estou mandando Juntem-se Juntem-se Não era pra ser sério Não passe ninguém Na minha frente Aquieta-te Chega os dois Mais juntinho Olhos nos olhos 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 nos olhos Eu estou mandando Olhos nos olhos Vai Olhos nos olhos Nariz com nariz Nariz com nariz Vamos lá Força Pode beijar Pode beijar a noiva Aê Mas peraí Vou deixar vocês dois Sozinhos aqui Nesse lugar Nesse paraíso Vou ter que ir ali E tá vendo isso aqui? Vocês podem fazer Qualquer coisa Com esses balão Menos os redondos Que estão no fundo Ok? Estou de olho Que coisa interessante Gente Oh Mãe Tamo E Tchau Tchau E Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Martim? Martim? Que nome é esse? Parece nome de chileno, não, 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 vão se chamar de Martin, 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 não, 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 se for menino, vai se chamar Iago, Hã? Iago, vai fazer um bom bullying com ele. Não, Iago não. Não, 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 Iago, Iago, Martim não. Iago. Martim, cara. Iago, Iago, Iago... Calados! Tintin. Calados! Estoura logo! Tô curioso. Tá bom. A gente não preparou uma faca, empresta uma faca a alguém ali. Uma faca... Aqui! Obrigado. Que bicho é esse, produção? Naquela época não tinha faca. Tem a teninha, uma joaninha ali. Atenção, gente, contem comigo. Um. Um. Dois. Ai, eu tô na... Ah, tá. Vai, tá. Um. Dois. Três. Meus, parabéns! Um menino! Serão gêmeos. Gêmeos. Mas vai ser Iago. Se chamarão Caim e Abel. Agora vocês dois parem de brigar. Senão os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Vão querer se matar. Agora, me lembrei de algo. Vocês me desobedeceram. Agora vou lançar um castigo em cima de vocês. Vou mandar uma chuva. Uma chuva? Uma chuva? Tipo... Tipo um dilúvio? Não, calma, calma. Eu também não sou tão ruim assim. Eu não sei nadar, viu? Calma. Olha a minha chapinha, hein? Calma. É uma chuva de bênção. É uma chuva diante daquela... Há uma nuvenzinha que eu fiz assim, ó. Meia hora. Bonita, bonita. Muito bonita. Uma chuva que vem direto dessa nuvem. Abra-te, César. E agora recebam a chuva de balões com prêmios. Corre pra cá! Corre, gente! Corre! 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 Corre!